Ok, monitor aqui, deu ok, estamos ao vivo, então seja muito bem-vindo a nossa live, mais um vídeo ao vivo aqui no nosso canal no YouTube, sempre eu e a loirinha, loirinha e eu, tá se arrumando aí loirinha? Não, né? O seu boa noite pra quem nos assiste, vamos lá enquanto eu tome a aguinha. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, é que tem que estar bonitinha aqui pra eles, né? Sempre, mas é impossível você não estar bonitinha, lindona. Beleza, vamos lá, vamos fazer aqui uma live muito séria sobre a questão das farinhas de amêndoas e calma, antes você fala assim, ah Luciana, mas aquele material com mais de 80 receitas que você criou, onde você conta tudo que você fez pra vencer o diabetes, então aquele material tem um monte de receita com farinha de amêndoas, lógico, pra comer essas coisas gostosas que não tem na natureza, farinha de amêndoas, comparada com as farinhas refinadas, ela é muito saudável, ponto certo, loirinha? Sim. Então vamos começar do começo, farinha de amêndoas, pra você comer aquilo que você não encontra na natureza, ela é a melhor opção. Agora, não é porque ela é a melhor opção que ela tem que ser consumida com bastante exagero, né? Tem gente ligando aqui, a loirinha tá lá vendo o que que tá acontecendo, sumiu a cabeça dela do vídeo, mas ela tá aqui, tá gente? Daqui a pouco ela desliga tudo de novo, nossa semana passada caiu a live, né? Beleza. Vamos lá, vamos lá, acontece, problemas técnicos, eu entrego mesmo, comigo não tem jeito não, aqui o programa é ao vivo, é pra isso. Mas então, vamos lá, voltando aqui ao assunto, falando sério, a coisa é o seguinte, farinha de amêndoa, se você quer comer, por exemplo, uma torta de frango, se você quer comer, o que tem lá no material, né? Você quer comer, de repente, uma pizza, você quer fazer um bolo, né? Tem N receitas deliciosas lá no material, com farinha de amêndoa, né? A torta não vai. A torta não vai, beleza. É aquela que entende, eu não entendo. Nem a pizza. Mas muitas receitas, não, tem pizza com farinha de amêndoa, não, né? Não, também não. Você vê que ela que faz... Os bolos, os pães. A receita é com ela, beleza. Mas enfim, bolos, pães, isso, me ajuda aí, Loirinha, você que manja da receita, eu só vejo depois que tá pronto, legal? Mas, quer comer o pão, quer comer ali o que tem farinha de amêndoa? É muito melhor do que você comer com farinha refinada. O que é farinha refinada? É aquela farinha lá de trigo lá, Dona Benta, sei lá o quê, tem várias marcas, né? Farinha de milho, né? Que vem aqueles focões lá. Farinha de mandioca, né? Tudo isso é veneno. Isso tem que ser eliminado da alimentação, não só de diabéticos, mas de qualquer pessoa. E olha a palavra que eu usei, eliminado. Então, farinhas refinadas, farinha de trigo, mandioca, farinha de milho e açúcares. Luciano, e açúcar mascada? É açúcar. Açúcar demeralda? Açúcar. Luciano, não é aquele açúcar de coco? Eu vim falar, é açúcar, tá ok? Mel, mel, mel. Mel é maravilhoso pra quem é saudável, pra quem é diabético é açúcar. Tem que ficar longe. Então, eliminar açúcares e eliminar essas farinhas refinadas da alimentação é fundamental. Aí, o que vai sobrar, né? Aí vem, vai vir aquele que escreve aqui embaixo, né? Com toda aquela, de forma feroz, mas Luciano, se depender de você, a gente só come capim. Escreveram isso. Eu falei, olha, pra burro, capim é um ótimo alimento. Pra ser humano, não. Eu só expliquei isso pra pessoa. Não chamei ninguém de nada, mas só expliquei que pra aquele animal que ele citou, o capim é ótimo. Pra gente, não. E aí, o que que acontece, gente? Pode, pode sim. Tem N receitas. Então, tirou o que é veneno, farinhas refinadas e açúcar, sobrou pra você comer o que tem na natureza, que são das coisas saudáveis, né? Carnes, ovos, legumes, verduras, frutas. Frutas, pode-se comer frutas. Só que aí entra o porém. Luciano, mas eu sou diabético, tô com a diabetes descompensada, ok? Tira frutas, tira fruta inicialmente, tira legume inicialmente, né? E fica ali, carne, ovos, verduras. Foi o que eu fiz pra vencer o diabetes. Aí, depois que eu me curei, né? Aí, hoje, às vezes, eu tô com vontade de comer uma fruta, eu como esporadicamente, a minha alimentação é basicamente carnívoro. Hoje, fomos no dia 7 de setembro, né? Onde é criada a independência. Comemos numa churrascaria. O que que tinha no nosso prato? Luciano, você pôs uma farofinha ali, um arroz, feijão ali e tal? Não. Nem vinagrete. Nem vinagrete. Foi carne. Carne, 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 carne. Agora, também não é porque você vai numa churrascaria. Por que que eu vou numa churrascaria? Primeiro, pra lorinha poder descansar, né? Sair um pouquinho da cozinha, né? Segundo, é esporadicamente. Terceiro, não é pra comer uma coisa de, ah, já que eu tô pagando, eu tenho que me entupir de carne. Não. Mas a gente pode comer uma variedade maior de carnes que, de repente, em casa a gente não tem essa oportunidade. Eu não vou pegar todo, no almoço aí, todo dia, fazer uma variedade de carnes. Então, você para um dia lá, esporádico, vai num restaurante, numa churrascaria e come a sua carne. Então, diabético, sobrou, tirou? Todo mundo, todo mundo. Tira carboidratos refinados da alimentação. Todos. Diabéticos e não diabéticos. Que são farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca e todo tipo de açúcar. Bom, tirou. Aí, sobrou. Carnes, ovos, verduras, legumes, frutas, como opção, né? Não, mas eu tenho diabetes, sabe como pensar? Tira, tira as frutas ali, inicialmente. Tira também os legumes inicialmente. Sobrou o quê? Carnes, ovos, folhas, verduras, hortaliças. E o coco e o abacate, pode? O coco e o abacate, pode. Pode, numa quantidade também moderada, porque é mais gordura do que carboidrato. Porém, a pessoa, eu tô considerando aqui que a pessoa tá com diabetes descompensado, tá com aquela glicemia 200 e não sei quanto, 300, 400. Então, pra normalizar. Aí, depois, dá pra se abrir um pouco mais ali, uma fruta, sem exagero. Suco de fruta também, se nem pensar, tá, gente? Suco de fruta é um problemaço, né? Porque é o extrato de frutose, aquele açúcar das frutas, que é um problema pro fígado e pro rim. Então, vamos lá. Aí, abre pra fruta, abre pros legumes e tal. Aí, a pessoa vai falar assim pra mim, tá, Luciano, depois que a diabetes normalizou ali a glicemia, eu tô começando, eu já tô sentindo o processo de cura, aí, quer dizer, eu posso comer o quê? Aí, a gente falou, tem a parte natural. Carne, ovos, folhas, verduras, legumes, frutas. Você começa a abrir um pouquinho mais. Isso não vai te adoecer de novo, eu garanto. Não vai te adoecer de novo, desde que você coma pra viver, não viva pra comer. O tempo todo tá comendo. Então, vai lá, pega uma maçã. Daqui a pouco vai lá, pega uma carne. Daqui a pouco vai lá, corta um queijo. Daqui a pouco vai lá, toma um... O dia inteiro comendo. Aí, vai dar problema qualquer coisa que você comer. Mas, nessa fase, também é legal você selecionar as frutas, né? Não ficar comendo muito as mais doces. Exato. A banana, a mamãe, o peixe com manga. Vamos pegar as mais cítricas, né? As mais cítricas. Bem lembrado, Lourinha. Então, aí, olha só, gente. Você vai normalizando a tua saúde, belezinha. Aí, você vai falar assim, chega o momento que você fala, Luciano. Mas, sabe, tá difícil. Eu tô querendo comer... Sabe, tem saudade de comer um pãozinho. Eu tenho saudade de comer um bolo. Eu tenho saudade de comer uma lasanha. Eu tenho saudade de comer uma coxinha. Tem tudo no material. Depois que começou a normalizar a glicemia, você vai abrir pra esse ponto. Só que, ao invés de você comer isso com esses venenos de farinha de trigo, farinha de mandioca, farinha de milho, você vai fazer com farinha de amêndoa. Ou você vai fazer com farinha de origem animal, que tem lá na receita. Ou sem farinha. Ou sem farinha, que tem lá nas receitas do material. Ou com farinha de coco. Você vai fazer. Você vai abrir o leque devagarinho. Ponto. Por quê? Por que a gente tá gravando tanta live alertando isso? Porque a gente percebeu que tem pessoas que, quando viram que... Ah, é alimentação saudável. Beleza! Aí, né? A live de ontem que eu fiz. Aí quer comer, que é um doido. Papapapá. Farinha de amêndoa. Vamos lá. Bolo. Toda aquela maravilha que tem no material. Não só que é feito com farinha de amêndoa, mas de um modo geral. Algumas coisas vão adoçante, outras não. Algumas vão farinhas, outras não. Algumas vão farinha de amêndoa, outras não. Então, o que que é? Como que pode-se comer aquelas delícias? Com disciplina. Sem disciplina, tudo vira um problema na nossa vida. Então, por exemplo, você fez um bolo. Aquele bolo, esses dias o Fabiano fez um bolo de chocolate delicioso. Ainda tem, né? Não. Não, já acabou. Já acabou o bolo. Já matamos o bolo. Então, é um bolo. Não foi de chocolate, era mármore. Era um bolo mármore, mas você colocou uma cobertura de chocolate. Legal. Chocolate... 85%. 85% o cacau, que ela derreteu, tal. Colocou, ficou uma delícia. Aí, o que que você faz? Um domingo, acabou o almoço, corta um pedacinho, come. Aí, tá lá, no final da tarde, corta um pedacinho, come, acabou. Deixa pro dia seguinte. E corta um pedacinho. Depois, à tarde, come outro pedacinho, acabou. Você fala... Agora, o problema é quando a pessoa fala assim, nossa, isso é saudável, isso é cetogênico, isso é carnívoro, né? Lasanha carnívora. Beleza, acabaram meus problemas. E a pessoa faz a lasanha e quer comer tudo de uma vez. E todo dia. E esquece que a alimentação saudável, ela começa por uma alimentação dentro daquilo que você encontra na natureza. E o que que você encontraria na natureza se você não tivesse essas farinhas, ainda que de amêndoa, de coco, ou adoçante, você encontraria carnes, ovos, verduras, frutas, legumes. Legumes menos, folhas menos. O ser humano era paraleloríde, que era carne, ovos e frutas, enquanto não achava uma caça ou outra. Que é alimentação saudável. Mas hoje, depois que a gente experimentou esses outros tipos de alimentos que são produzidos pelo homem e não produzidos por Deus, pela natureza, fica muito difícil a gente ficar longe disso. Então, a gente tem que ter contato com isso, mas com moderação. Vamos falar da farinha de amêndoa, então, que é o título desse vídeo. Farinha de amêndoa? Amêndoa é uma semente. A semente é a parte da planta que vai perpetuar essa espécie de planta. Então, a semente, ela não quer ser triturada, ela não quer ser comida, porque ela quer germinar. É um processo de defesa natural da planta para que essa espécie, assim como nós geramos filhos, em grande maioria. Eu e a loiria não geramos, mas se reproduzimos, as plantas se reproduzem através das sementes. A semente é fundamental. E aí, o que tem na semente para que os animais, é uma coisa da natureza, não comam essas sementes? Antinutrientes. Fitatos. O que é isso? Os fitatos que existem nas sementes das plantas e a amêndoa é uma semente, eles vão fazer com que vitaminas que você vai ter lá na carne, nos ovos, nas verduras, nas frutos, vegetais ou animais, sejam aproveitadas numa dimensão muito menor pelo seu organismo, o que vai fazer você ter uma dificuldade de nutrição. Então, essa farinha de amêndoa, além disso, farinha de amêndoa não é carboidrato refinado, mas é carboidrato. E diabetes é uma doença de resistência ao carboidrato. Só que farinha de amêndoa é mais tolerável ao diabético do que as farinhas refinadas, que não é tolerável para ninguém. Nem diabético, nem não diabético. Então, pode se consumir com moderação, mas tem que ser com cuidado. E eu estou vendo pessoas que estão adquirindo material e mandando mensagem para mim assim, Luciano, todo dia eu faço uma coisa diferente. Aí eu penso comigo, bom, vamos lá, todo dia ela faz um bolo de chocolate. No outro dia de cenoura. No outro dia de cenoura. No outro dia, marmo. No outro dia para lasanha. No outro dia faz coxinha. Eu falo, onde que ela está comendo ovos, carnes, aquilo que é natural? E outra coisa. Se faz o bolo no dia, bolo no outro, bolo no outro, caramba. Ela está comendo um pedacinho e jogando o resto fora para fazer o bolo no outro dia ou está comendo um bolo por dia? Aí, gente, isso vai dar problema. Isso pode acarretar infarto, pode acarretar um monte de coisa. Por quê? Porque esse alimento é ruim que tem lá no material? Não, ele é ótimo. Ele é remédio. Ele é saúde. Mas lembre-se que a diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. Qualquer medicamento que possa fazer bem para você no combate a uma doença, vamos lá, o médico fala para você, toma um comprimido a cada 12 horas e o cara vai lá e toma 40 comprimidos de uma vez, ela vai ter uma overdose, uma dosagem acima do que é recomendado daquele medicamento e vai virar um veneno no organismo, podendo levar a morte. No caso dos alimentos, esses alimentos que tem no material, inclusive a farinha de amêndoas, são alimentos que, no conjunto da obra, então vamos lá, beleza, para não dar aquela pressão, daqui a pouco eu desisti da alimentação saudável e saí comendo tudo quanto é veneno, beleza, eu dou uma escapadinha duas vezes por semana e como ali algo com farinha de amêndoa, algo com farinha de coco, algo que vai em um adoçante, alguma coisinha assim, para aliviar a pressão, porque a gente sabe que as pessoas gostam de comer isso que não é natural. Então é aí que entra, porque também a parte da cabeça é importante no tratamento e nesse ponto essas farinhas ajudam, esses doces que são low carb, cetogênicos e tal, ajudam, mas não pode virar veneno, que é quando a pessoa perde o controle, pega lá, um dia coxinha, vai lá, cinco coxinhas e come assim. Não tem farinha. Não, tudo bem, não tem farinha, mas é um alimento saudável do material. Então um dia coxinha, no dia seguinte é lasanha, que não tem farinha. Olha só, aí no outro dia faz ali a torta de frango, no outro dia faz a pizza. Da onde que está sobrando para comer o que é comida de verdade, alimento de verdade, que é carne, ovos, folhas, que é o que encontro na natureza. Então a pessoa está fazendo a alimentação correta da forma errada, que foi o tema de ontem, da nossa live de ontem, é uma live que eu fiz rapidinho para vocês, só quem estava inscrito no canal que foi avisado. Por isso que é importante você se inscrever, tá? Tem vídeo todo dia aqui, às vezes eu entro numa live surpresa aí, se você estiver inscrito no canal, o YouTube te avisa. Então esse é o ponto. Tem que fazer a alimentação correta de forma correta, porque uma alimentação correta de forma errada vai gerar problemas. Agora, e uma alimentação errada? Alimentação errada não tem forma certa, vai dar problema de todo jeito. Então pelo menos você já está na alimentação certa. Agora tem que fazer de forma correta. Mas isso a gente já fala no material, no módulo que tem lá, Obras Culinárias da Fabiana Max, que tem diversas receitas, que aparece o vídeo, eu e a Lorinha, quem tem o material sabe, a gente já avisa, isso lá, um ano e meio atrás a gente já falava, olha, essas receitas aqui tem que ser consumido com moderação. Receita que vai adoçante? Com moderação. Receita que vai farinha? Com moderação. Não é para você transformar isso que vai essas farinhas, que vai adoçante, na sua alimentação do dia a dia. Lembre-se, então, amêndoa é semente. Farinha de amêndoa é semente triturada. Quando você pega lá e coloca farinha de amêndoa na receita, você põe muita semente. Agora, se você come isso daí, uma receita que você faça, uma receita, você fez um bolo lá com farinha de amêndoa, estou chutando aqui, fez um bolo com farinha de amêndoa. Você faz um por semana, você vai cortar um pedacinho desse bolo e vai dividir esse bolo em pedacinhos durante uma semana inteira, como sua sobremesa, comer ali, tomar um cafezinho preto ali, sem açúcar, sem adoçante, e um bolinho e tal, na parte da tarde, pedacinho pequenininho, dá para uma semana. Na outra semana, você faz um outro bolo. Beleza, você está acompanhada. Então, carne, ovos, folhas que você vai estar consumindo, tem um acompanhamento ali que não vai te prejudicar. Aí, a farinha de amêndoa não vai te prejudicar. Mas, se você transformar isso no teu alimento principal, vai te prejudicar. Não tem jeito. Então, qual que é a alimentação dentro da cetogênica ou carnívora? O que tem que ser a base da sua alimentação praticamente todos os dias? O que você encontraria na natureza? Carnes, ovos e folhas. Perceba que nem laticínios eu estou colocando aqui, porque laticínios você não encontra pronto na natureza. Você tem que fazer. Então, laticínio também, lembre que quando eu falo aqui no vídeo, quando eu venci diabetes, quando eu fazia lá tal, carne, ovos e laticínios em menor quantidade. Eu falo isso em vários vídeos, em menor quantidade. Mas, era basicamente carne, ovos e folhas. Folhas dá para se abrir mão, carnes e ovos não. Agora, mesmo isso que é natural, carnes e ovos, você encontra na natureza. Se você... Você tem que comer como um leão. Então, você vai comer como um leão. Você come lá, principalmente, a carne visceral, a carne de vísceras, a carne de órgãos, o fígado, o coração. Enfim, você vai comer moela do frango ali e tal. Você vai comer carne de órgãos, principalmente. Não, você vai entender que eu quero comer a picanha, quero comer uma costela. Beleza. Você vai comer. Come como um leão. O que o leão faz? Ele come para se alimentar. Ele não vai comer além da conta, porque é carne. Não, não é carne. É natural. Vou comer ali. Não, ele se alimenta e depois acabou. Não é para sair da mesa também com a carne quase voltando pela goela. Também vai fazer mal. Ninguém... Quando a gente fala de alimentação carnívora ou cetogênica, ninguém fala para você aumentar o seu consumo de carne. Até um estudo que eu mostrei aqui que provou que carne não causa câncer, carne não dá problema de ácido úrico, carne não dá problema de gordura no fígado, carne não dá infarto, não dá nada. Só que qual que é a recomendação dessa grande meta-análise, a mais ampla feita sobre alimentação, sobre essa fase de alimentação até hoje? O que que ela diz? Mantenha o consumo de carnes. Ela não falou aumente o consumo de carnes. Então, quando eu mudei para alimentação cetogênica, alimentação depois carnívora, o que que eu fiz? Eu comia lá carne, arroz, feijão, macarrão, batata, não sei o que. O que que eu fiz? Eu tirei tudo isso que traz energia, mas não nutre, que me deixava com fome três horas depois, e coloquei, por exemplo, carne, e no lugar de tudo isso, dois, três ovos. Acabou. Acabou. Não aumentei o consumo, até porque eu fazia lá arroz, feijão, macarrão, batata, ovo, era assim. Então, mantenha o consumo de carne. Luciano, essa alimentação é cara? Não é cara, você já comprava carne. Porque quando você come só carne, você não vai ter os ladrões de nutrientes que são os vegetais, os carboidratos que fazem com que você fique com fome de três em três horas, principalmente os refinados. Eles são os causadores da fome de três em três horas. Se você corta isso, por quê? Produz mais insulina. A insulina mexe com o nosso sistema endófino, com os nossos hormônios. Diminui o trabalho da leptina, que é o nosso hormônio da saciedade, e aumenta o trabalho da grenina, que é o hormônio da fome. Então, quando você come o carboidrato, principalmente o refinado, você vai ter fome o tempo todo. Então, você cortou isso, você já não vai ter fome o tempo todo. E a carne vai realmente te sustentar. Ponto. Eu comi hoje no almoço com a Fabiana, fui lá no Rodízio. A gente saiu arrebentado de comer? Não. Inclusive, eu só vou comer amanhã. A pessoa que eu vou te perguntar aqui, a Caroline, uma coisa que você comeu lá, agora eu lembrei lá, pode ser ovo de codorna também? Até você pegou um pouquinho hoje, né? Comi um pouquinho lá, comi lá, uns quatro, cinco ovinhas de codorna, era boa. Poderia pegar mais. Só que por que eu não peguei mais? Porque eu queria comer lá, uma variedade maior de carnes. E não sair de lá empanturrado. Eu lembro que chegou uma hora, né? A loirinha até ficou comendo mais tempo do que eu. A loirinha comeu mais tempo do que eu. Chegou uma hora, eu falei, eu senti, opa, já deu, já deu. Já deu. Porque tem gente que pensa, meu, eu vou na churrascaria, tô pagando, vou me arrebentar, tenho que comer muito. Não, cara, não cai nessa. Tá pagando pra você ter variedade, é assim que eu encaro. Beleza. Custelinha, picanha, fraldinha, maminha, coraçãozinho. Não tinha um javali. Um javali, fechou ali, acabou. Provei um pouquinho, um pedacinho de cada carne dessa, acabou. Não coloquei arroz, não coloquei batata, não coloquei macarrão, não coloquei lasanha, não coloquei nada. Coloquei um pedacinho de peixe, de uma muqueca que tinha lá, que eu gosto de peixe. Coloquei lá um pedacinho de peixe. Pronto. Então, gente, essa relação com a comida, que é muito importante, a relação com a comida é fundamental. Eu vou gravar um vídeo aqui, fiquem atentos aqui no canal, sobre essa relação da comida, o que leva a pessoa. Vocês vão entender perfeitamente, muitos aí que assistem aqui no canal, vão se ver no que eu vou contar nesse vídeo, o que leva a pessoa a desenvolver a compulsão alimentar e essa perda de controle sobre os alimentos. Onde a pessoa fica igual viciada em drogas, ela quer comer o tempo todo. O que causa isso? Isso começa lá na infância, essa relação doentia com a comida. Eu vou gravar um vídeo com o psicoterapeuta, eu vou gravar um vídeo muito legal. Fique atento aqui no canal, inscreva-se para ser avisado, porque é importante que você entenda. A tua relação com a comida é o que vai fazer a diferença entre a tua relação com a saúde ou relação com a doença. Fala, loirinha, está contigo? Eu? Isso. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Ah, eu acabei de ler uma aqui, que a mulher... Vamos lá, está procurando, acabou de ler uma aqui. Tem 827 mensagens, ela quer procurar no meio, mas vamos lá. Rafinha. Vamos lá. Quero sugerir uma ideia a vocês, se possível. No material, super top de vocês, poderia ter uma divisão, tipo, o que comer no café da manhã, o que comer no almoço e o que comer no jantar. Ideias. Ok. Vou, sim, vou... Aliás, vou colocar no material, vou fazer um vídeo exclusivo para o material, para o pessoal que já está lá. A gente não pode montar cardápio. Exatamente. Então, eu vou colocar no material opções que eu tive na minha vida, porque o material, lembre-se bem, gente, não é um tratamento, quem dá tratamento é médico, é nutricionista. Nós não oferecemos tratamento nesse material, eu só conto o que eu fiz para me curar do diabetes. E se você não acredita que tem cura para o diabetes, dá uma pesquisada aqui no vídeo e veja uma entrevista que eu fiz com o doutor Vitor Lazini, um médico muito conceituado aqui no YouTube, o que ele disse. Lógico que tem. Veja o vídeo que eu estou segurando o livro Barriga de Tripo, procura aqui no canal, você vai ver o doutor William Davis curando o diabetes, foi um dos caras que eu estudei para conseguir recuperar a minha saúde. Doutor, Jason Fang, pesquise esses caras, não fica nesses médicos que fazem o tratamento que leva a pessoa para amputação antes do infarto, antes da morte. Então, ponto, tem cura sim. No material, eu conto tudo o que eu fiz, além da gente compartilhar receitas. Hoje foi mais uma, o pudim de abacate, foi lá delicioso. Delicioso. E você que tem o material, faça e nos conte pelo WhatsApp como que ficou, manda foto para a gente, a gente fica feliz para caramba de saber que você está tendo saúde e está tendo sabor ao mesmo tempo através do material. e aí eu vou contar, por exemplo, para vocês, opções que eu tenho. Então, nesse momento, por exemplo, eu estou basicamente só almoçando, né? Estou só almoçando. Eu estava no período agora que eu estava... A gente está almoçando mais tarde. Almoçando mais tarde, porque o nosso treino também ficou mais tarde. Eu não tomo café da manhã também. Eu não tomo café da manhã. Por quê, gente? Eu faço a musculação com o Marcelo, eu sei que vai estar com a gente aqui na live quinta-feira, tem um tema legal na quinta-feira, beleza? Que é sobre isso que eu vou falar agora, que eu vou contar para vocês. Eu gosto de fazer musculação em jejum. E o nosso treino, que era onze e meia da manhã, passou para uma e meia da tarde, certo? Então, eu fico em jejum até o treino e vou almoçar depois do treino. Dá para umas três e meia. Almoço, às três e meia da tarde, e aí não como mais nada. Só no dia seguinte. E fico muito bem, gente. Por quê? Porque eu não estou comendo o carboidrato. Eu não estou tendo essa alteração hormonal que eu expliquei, que leva aquela fome o tempo todo, fome e doentia. O que mais, Zorinha? Valdete, eu consumo muito ovos, carnes, adoro carnes na grelha. Fala bem sério, fiz bolo aquele dia que postei no Whats para você. A carne sacia muito bem e bebo muita água e suco de limão. Ótimo. Top, top. Agora, só cuidado com a palavra muito. Como muito ovo, muita carne. Temos que comer ovos e carnes. Nunca muito, muito nada. Até água, se for muita foga. Então, vamos tomar cuidado, legal? Sim. Lembrando também de fazer exercício físico. Pelo amor de Deus. Não adianta você fazer uma alimentação certinha, tudo belezinha, e não se exercitar. Exatamente. É necessário, isso é necessário. Atividade física, principalmente musculação, melhora ali a capacidade muscular do coração, dilata as artérias, o que diminui a chance de ter um infarto. Então, é muito importante. O metabolismo fica acelerado, a queima desse excesso de nutrientes, de energia, se acelera, é fundamental. Fortalece o coração, que faz todo esse movimento do sangue, do seu corpo. Inclusive, aquilo que fica acumulado que incha os pés. Exatamente. Não tem força, né, pra puxar. Contra a força da atratão, da atratão, da gravidade. Isso, é grave demais. A Lourinha tá estudando, gente, fisiologia, tá dando uma aula aí, tá sempre top. Legal, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Maria, vem. Esse material, se ela tá difícil pra comprar, porque é só com piques. Eu não tenho, porque vocês colocam pelo, porque vocês não colocam boleto, nem todos têm esse tal de piques. Beleza, me chama. Aí, a Luísa escreveu pra ela, tem boleto também, entra lá. É, chama no WhatsApp, a gente faz boleto pra ela. A primeira opção, quando a pessoa, talvez você tenha me chamado no WhatsApp, e aí eu dei a primeira opção pra você, piques, porque piques é muito rápido. Não, não tenho piques. Beleza, agora a Lourinha, de um tempo pra cá, um mês pra cá, né, tem boleto, ela agiliza tudo, já entra em contato com você, e agiliza pro boleto, tá? Gente, pra quem tá assistindo e não sabe o valor do material, não é 900, 800 reais, 400 reais que tem por aí, não. Não é com fim lucrativo, gente. É valor de custo, tá hospedado no site, é 59,90. Luciano, todo mês? Não, só paga uma vez só. E quando tiver receita nova, tem que pagar pelas novas receitas? Não, me perguntam muito isso, tá, gente? Não, não tem que pagar mais nada pelo upgrade que a gente vai fazendo no material. É 59,90 uma vez só, e aí a gente vai renovando o material lá pra você, legal? Olha, Adelina, eu fiz aquele iogurte de morango, ficou uma delícia, 10 pra Fabiá. Delícia, gratidão. Delícia, delícia. Conta aí se você colocou adoçante, né, eu não coloco adoçante, E ficou uma delícia. Mas assim, receita que a gente consegue fazer sem adoçante, melhor ainda. Então, o que a gente puder tirar, a gente tira. Ah, então vai tirando aos poucos, vai diminuindo, né? É, porque adoçante também estimula a produção de insulina. Sim. Né, adoçante também engorda. Adoçante também piora o diabetes. Então, lógico, o adoçante que a gente coloca lá no material, de tudo que a gente viu, são os dois adoçantes menos nocivos. Ponto. Né? Mas é nocivo. Né? Se for consumindo uma base regular, vai trazer problema. Vamos lá. Ah, deixa eu ver aqui, Rafael. Luciana, a dieta cetogênica considera a ingestão de 10 a 15% de carboidratos em função das calorias consumidas. Pela tua experiência e estudo, você concorda? Não, porque depende muito. Tem gente, ah, o que é considerado? Vamos lá. Alimentação cetogênica. Alimentação, se você for fazer alimentação cetogênica, realmente, você vai ter um consumo mínimo de carboidrato, mas essa questão de 10, 15% varia de autor para autor. Nunca se chegou a um consenso de que alimentação low carb, cetogênica e tal, é esse X% de carboidratos e ponto final. Então, o que acontece? Alimentação cetogênica é você ter uma redução quase total de carboidratos. Então, você vai ter ali uma redução, por exemplo, não vai chegar na carnívora. A carnívora é zero carboidrato. A cetogênica é quase que total redução de carboidratos. O que eu considero, dentro do que eu vi, do que eu estudei, de uma alimentação cetogênica propriamente dita? Você vai colocar carne, ovos, muito pouco laticínio, verduras, folhas ali, e pouquíssimo legume. Fruta silvestre. Aí você está numa cetogênica legal. Mas, assim, a gente sabe que a maioria das pessoas não fazem a cetogênica como deve ser feito. Então, por exemplo, você pode colocar essa coxinha que tem lá no material? Pode. Ela é massa de origem animal. Então, você praticamente não tem carboidrato ali. A lasanha e tal. Mas, vamos lembrar, o mais importante, gente, mais importante é que qualquer alimentação mais importante é a quantidade de energia que você consome e a quantidade de energia que você queima. Então, se você está consumindo isso de energia e está queimando isso, essa diferença entre o que você consumiu e o que você queimou, isso que sobrou, isso que você não queimou, o teu corpo, ele vai acumular. E como que ele acumula? Na forma de gordura. Ela guarda como gordura. E essa gordura é uma gordura que vai, além de ser a subcutânea, aquela que você vê a pessoa cheinha e tal, a gordura em volta dos órgãos, a gordura nas artérias, em top. Então, por isso que a gente bate nessa tecla, que tem que sair da mesa com aquela sensação de daria para comer um pouquinho mais. Não simplesmente. Hoje a gente vê uma pessoa na churrascaria comendo carne e ela assim, ela comia e parecia, ela pegava com o garfo, botava na boca, a faca já estava trazendo o outro e o garfo já, ela nem mastigava. Mastiga. Quer dizer, e pelo tamanho que a gente viu da pessoa, um tamanho que nem eu quando tinha 60 quilos a mais cheguei, pelo tamanho que essa pessoa tem, dá para ver que ela não está queimando toda essa energia que ela está consumindo. A chance dela vir a ter um infarto logo, logo é grande, gente. Então, é bom alertar isso. É alimentação certa, o cara lá estava na churrascaria fazendo a alimentação certa, mas comendo de forma errada. E aí dá problema. Isso também, tudo depende do peso que a pessoa está. Porque se ela estiver muito magra já, ela precisa de um pouco mais de energia. Legal. Aí você... Isso é para quem quer emagrecer, que está acima do peso e para controlar bem. Mas se tiver muito magro também, não pode tirar tudo. Quinta-feira, essa é a matéria para a live dessa quinta-feira com o Marcelo Cedro, para vocês perguntarem. Mas o que acontece? Se você está igual a loirinha, a loirinha está no peso. Bom, o que ela tem que ter se ela quiser ganhar massa magra, massa muscular, se ela quiser aumentar a massa muscular dela? Então, ela tem aqui o quanto ela gasta de energia, ela vai ter que consumir um pouquinho de energia a mais, para essa energia a mais virar massa magra, já que ela está treinando. O meu caso, que eu ainda tenho massa gorda para queimar, o que vai acontecer? A gente fez avaliação esse mês, aumentou minha massa magra, está aumentando a minha musculatura, a musculatura está aumentando, está se desenvolvendo, se fortalecendo. Mas no meu caso, o que eu tenho que fazer? Para queimar essa gordura, eu gasto isso de energia, eu tenho que consumir um pouco menos do que eu gasto de energia, eu tenho que consumir menos energia para ter déficit. Esse déficit, essa energia a menos que eu estou consumindo, é o que vai queimar a minha gordura na hora do exercício. Legal? Legal. Vamos lá. Valdete, Luciano, pode comer conservas, tipo pepino, cebola, rabanete? Eu não sou muito adepto de conservas, sabe? Eu acho legal a pessoa ir lá, o ideal seria pegar lá na plantação sem agrotóxico, natural, mas a gente sabe que é muito difícil hoje. Então, pelo menos pega o que está natural lá no hortifruti, lá do seu supermercado, lá na sua cidade, pega lá o pepino, em vez de ser em conserva, pega o que é fresco e descasca lá, pega o que é fresco e descasca, é muito melhor, eu não gosto dessa coisa em conserva não, tá, gente? Sou invocado com isso. Volto a falar, por quanto mais próximo da natureza, igual a natureza, a gente não vai ter, tá? Vamos entender isso? Igual a natureza, a gente não vai ter, hoje tem agrotóxico, é um monte de coisa, mas a gente consegue, por exemplo, se você faz um jejum, se você não come de três em três, o jejum que eu faço não é ficar dez dias sem comer, não, é não comer de três em três horas, fazer no máximo duas ali, no máximo três refeições no dia, numa janela e tal, esse jejum já vai ajudar a eliminar essas toxinas dos agrotóxicos, se você não fica consumindo carboidrato retinado, se você faz uma alimentação mais natural possível, mais próximo da natureza possível, você não vai ter problema de saúde, certamente, e lógico, atividade física, tomar o seu sol, controle do estresse, dormir bem à noite, tudo isso entra na ponta. Ah, tem uma perguntinha aqui, mas eu quero ir para a live de quinta também, Maria Vianney, a dança é bom para o diabetes? Gosto muito de dançar. A dança é bom, é bom para controle para controle da glicemia, a dança é bom para atividade, fortalecimento do coração, a dança é bom para a alma, a dança é bom para a mente, a dança é uma coisa maravilhosa, se movimentar, vai estar se movimentando. agora, a gente sempre gosta de deixar claro o seguinte, se você está muito tempo parado, se você está muito acima do peso e muito tempo parado, dá uma passadinha no cardiologista primeiro, faz um exame, uma bateria de exame lá, vê como é que está teu coração, está liberado pelo cardiologista, vai dançar, vai lá, vai curtir um pouquinho. Mas o ideal mesmo é musculação, gente. Ah, não, sim. Porque é para fortalecer a musculatura, para você que está emagrecendo, porque você está emagrecendo, você perde massa magra, e isso não é legal, eu era contra, eu sempre fui sedentária, eu nunca malhei, nunca fiz nada. Estou amando malhar, mudou, mudou tudo para mim. Mas hoje por quê? Porque eu vejo sentido, não era, ah, só em busca de um corpo bonito, eu não via isso, não via sentido nisso. Até porque você nunca teve problema com isso, você sempre teve um corpo bonito. É, eu nunca precisei. Mas vamos lá, hoje eu sei que isso é saúde, a musculação, ela é necessária, sim. Para quê? Para mais tarde. Não é só hoje, não, hoje também faz diferença, mas principalmente, com a idade, né, avançando, você vai perdendo massa magra naturalmente, com a idade. E aí o teu esqueleto, o que que acontece? Se você ver, o avô dela, o avô dela apareceu com o que? 96? 95, né? 95 anos. Estava tudo arrumadinho, organizado, todos os órgãos funcionando direitinho, mas ele não conseguia ficar nem sentado direito, porque não tinha massa muscular para sustentar o esqueleto em pé. Perdeu todo o músculo. Perdeu tudo, porque nunca se exercitou. Então é importante, gente. Depois dos 30, a gente vai perdendo realmente a nossa massa magra e a musculação é importante. Meu pai, por exemplo, e minha mãe, minha mãe chegando ali, eu vou entregar a minha mãe, se ela ver essa live, ela vai puxar a minha orelha, vai me dar a palmadinha. Minha mãe está chegando perto dos, já está perto dos 80. Está lá, puxando, musculação, a veinha está mandando brasa, minha veinha. Meu pai, minha mãe pilates, que também é importante, meu pai, musculação. Mas sua mãe faz exercício na piscina também? Ah, hidroginástica. Está se exercitando. Então, gente, é importante, não tem desculpa. Lembre-se, desculpa, esse sim é o maior veneno da nossa vida. As desculpas que a gente dá para não fazer o que é preciso. Ou você tem compromisso com tudo que é bom para a tua vida, ou você tem uma desculpa para não assumir esse compromisso. É. E a mãe dele, com quase 80 anos, não manda arcadinha, não. Precisando de ninguém ajudar. Anda para lá e para cá. Não para. Não para. Ela não para. Não para. Não para. Não barato. Vamos lá. Edson, farinha de arroz tem pouca glicemia? Não. O arroz é amido. Por açúcar. Por açúcar. É terrível. Problemático. Eu fujo disso. O arroz, da forma mais natural, para uma pessoa, vamos lá, para uma pessoa saudável, que como o arroz, sem comer as farinhas refinadas, o arroz não vai matar a pessoa. Entenda isso. Sem não comer exagero. O arroz, para quem é saudável e não come carboidratos refinados, o arroz é ótimo. Por exemplo, regiões do Japão, lá, Akinawa, na China, lá na época da lavoura, lá que eles consumiam basicamente arroz, mas não consumiam outras fontes de energia. Tinham saúde. Não tinham vigor físico por falta de carne, mas tinham saúde. Então, mas eram pessoas saudáveis. na sociedade atual, que você vai lá, você já consome porcaria com adoçante, você já consome porcaria com açúcar, com farináceos refinados, aí você põe mais o arroz, o arroz iria uma bomba. Então, é importante entender isso. Ah, Luísa, eles são muito atenciosos. Pede no Zap. Ah, gratidão, Luísa. Gratidão, Luísa. A Luísa tem que fazer. Estamos juntos, viu? Ah, cadê aqui? Maria Vianney, podemos comer sarapatel? Eu não sei do que é feito sarapatel. Não sei do que é feito. Não me lembro do que é feito sarapatel. Se der tempo de colocar aí do que é feito sarapatel, dá para a gente saber se é bom. Mas já falo uma coisa. Não é, você não encontra sarapatel na natureza. Sarapatel não é uma carne de um bicho, sarapatel não é uma planta. Então, já é uma questão para se pensar. Alô, Delina, ela não colocou adoçante lá no doce de marido. Cadê aqui? A Emily? Boa noite. Ah, é a Gleisimar. Tem algum problema a gente fazer só uma refeição? Se tiver com energia sobrando, né? Se tiver um pouquinho acima do peso. Não, é ótimo. Uma refeição por dia é ótimo. Agora, se a pessoa está magérrima, está magérrima, ela não pode ficar com fraqueza. Ela pode fazer duas refeições, três... Agora, de três em três horas é um problema para qualquer pessoa. não precisa de três em três horas. Então, e aí, o que uma pessoa que vai fazer três refeições por dia e está muito magra precisa? Precisa ter mais energia. Então, ela pode consumir lá, se ela não for diabética, um pouco mais de fruta, pode consumir um pouco mais de gordura natural, gordura boa. Então, gordura do azeite, gordura do coco, do abacate, gordura da carne, né? Pode, pode, laticínios integrais, não essas coisas light, zero, que é porcaria. Agora, se a pessoa está acima do peso, é o contrário, aí ela consome menos energia. Aí, se eu fizer uma alimentação só, eu sinto fraqueza. Por quê? Vou sentir, sinto falta de, ainda mais malhando, eu sinto falta de energia, não tem. Eu já sou o contrário. Eu, quando eu fico, né? Hoje, por exemplo, antes da gente ir para a churrascaria, eu tinha comido no dia anterior, no almoço só, né? Só tinha almoçado. Ontem eu tinha almoçado e ela falou, tô com fome. E eu falei, eu não, não tô acendendo. Aí, quando eu fui chegar para a churrascaria, não sei se foi psicológico, começou a dar uma faminha. E aí, beleza, comemos ali o suficiente. Aí, Otália, comendo uma vez só, eu entrei, acho que perdi, não sei, não sei, não dá para entender. Em três, meus quilos caíram de 74 para 70 ou 69. Legal. Para mim, fica difícil comprar o material. 59,90, tinha que saber quanto é que dá aqui no meu país. Ah, que ela tem que... Ah, eu acho que ela é de Moçambique. Me chama lá no WhatsApp para a gente ver uma maneira de conseguir isso daí. Por exemplo, pelo PayPal, já faz essa conversão automaticamente, tá bom? Dá para se fazer. Aí, vai ser convertido o 59,90 reais aqui no Brasil para a moeda do seu país automaticamente. É só me chamar lá no WhatsApp, tá bom? Porra, Rafinha. Exercícios. Top. Eu fazendo, além da musculação, pedala muito com quatro garrafas de água, pois só um entregador. Aí, te pergunto, Luciano, será que dá para fazer uma alimentação só ou duas para manter? Depende do peso dele, né? É, vai depender do seu peso, mas se você, está o tempo todo queimando energia, se você estiver acima do peso, legal, você vai emagrecer mais rápido. Se você estiver no peso, aí você precisa aumentar um pouquinho a tua carga energética para você ter ali uma, a tua carga de energia ingerida para você ter um ganho de massa muscular. Mas, o ciclismo em si, somente o ciclismo, ele não vai trazer, de repente, aquele ganho de massa muscular importante. ele até pode perder. Isso é coisa para o Marcelo Seito. Aliás, Rafinha, você está sempre ali com a gente nas áreas do Marcelo Seito, né? Mas, assim, se você está no peso ali, para ganhar, se a sua ideia for ganhar massa muscular, tem que ir para a musculação. Não tem jeito, a musculação é fundamental. É, por exemplo, você carrega peso, no caso, Para quatro garrafões de água, que ele é pesado. Então, você trabalha, tem músculo? Tem, mas você trabalha mais braço. quando você faz realmente um exercício com acompanhamento, você vai trabalhar todos os músculos. Exatamente. São todos, o corpo inteiro, não só braço, não só perna, são todos. Agora, nas suas horas vagas, por exemplo, dá para você, você tem que ter ali pelo menos um pouquinho o acompanhamento no início de um profissional, só para a postura, não machucar a tua coluna, mas, por exemplo, você pode pegar o garrafão, não estou falando para você fazer, não sou professor de educação física, mas com acompanhamento dá para você, por exemplo, com garrafão, você abraça, agacha, levanta, agacha, levanta. É um ótimo exercício para fortalecer os músculos das pernas. Então, muitos hoje, treinadores, para a coluna ereta, você tem que tomar os cuidadosos. Por isso que eu estou falando que é bom no começo, estar com a supervisão de um profissional, para o movimento sair correto. Com o movimento correto, dá para fazer exercício, gente, dentro de casa, você pode, com balde, com água, você faz um monte de exercício, fortalece braço, fortalece peito, fortalece perna, fortalece glúteo, dá para fazer abdominal. Gente, para quem tem compromisso, não tem desculpa. Legal? Cadê aqui? Rafael, agradeço muito pela resposta, Luciano e Fabiano. Gostei muito da explicação. Parabéns. Obrigado pela atenção. Tamo junto. Marcelo, eu não sei se é educado perguntar, mas qual é a idade, Luciano? Qual a sua idade? A minha idade? Estou indo para 4,6. Estou indo para 4,6. Legal? Assim, uma vida inteira comendo tudo que era veneno. Tudo veneno. E exagero. Além de ser veneno, era exagero. Eu estou mais jovem com 46 do que eu era com 36. Aliás, mais jovem com 46 do que eu era com 26. Exatamente. Mais jovem com 46 do que eu era com 26. a Valdete. Beleza, obrigada. Vou comprar fresco. Vou começar a fazer musculação. Sempre gostei mais das caminhadas e corridas. Cuidado, caminhada e corrida, você só perde massa magra. Então, você tem que trabalhar a musculatura. É muito importante a caminhada e corrida porque vai fortalecer a parte cardíaca, respiração. É fundamental, mas não isolado. Então, tem que ter a caminhada, a corrida associada à musculação. Aí sim, porque senão, se ficar só numa, você vai ter desequilíbrio. Aliás, como é que é? São três apps que a gente até definiu aqui com o Marcelo no bate-papo, né? Força, que consegue com a musculação, flexibilidade com os alongamentos e fôlego com a caminhada e corrida. Isso daqui é importante para a saúde. Os três apps. Força, fôlego, flexibilidade. Aí você vai ter uma velhice, ó, vira garotão depois lá dos 60, 70, 80, aí fica legal. Vou ter que ir um pouquinho aqui mais rapidinho porque ela já tem quase uma hora de live. Pois é, eu estou gostando. A Josiane perguntou, aveia em grão, pode? Daí a Maria Veanei também perguntou se grão de bico e farinha de banana verde. Pois é, a farinha de banana verde era inofensiva, mas não resolve problema de diabético, tá? Era mais inofensiva, mas é carboidrato mais inofensivo porque por ser banana verde você vai ter uma carga glicêmica bem menor e tal, mas não vai resolver o problema de diabético. Quanto mais verde, menos açúcar. Grão de bico e aveia, poxa, isso são venenos para diabéticos. Isso daí é um absurdo quando eu vejo um profissional da saúde dando dicas de doença para diabéticos. Daí tem que estar fora da alimentação de diabéticos. Colocaram que o serapatel são vísceras de animal. Ah, vísceras de animal, legal. A Maria Vianney colocou que são vísceras de porco. O Marcelo colocou que são vísceras animal. Tá, tá, vísceras de porco. Vísceras de porco, legal. Agora, no que é preparado? Não sei, pessoas, taca ketchup, não sei. O que é preparado? É no óleo de soja? Problema. É na margarina? Problema. É no óleo de girassol, canola, milho? Problema. Tem que ver no que é preparado também isso daí. Agora, a vísceras, puxa vida, maravilha, meu, sensacional. Olha, quem quer quem, né? Olha a Rejana, eu aqui matando as formigas, cortadeiras de minhas plantas e ouvindo vocês, aprendendo mais e mais com esse casal fantástico. Top. É isso aí, aqui no coração. Top. Marcelo, aqui no Nordeste, temos vários nomes, sarapatel, picado de bode, sarrabulho, tudo é feito com sangue e vísceras de bode. Sensacional. Fica churice, essas coisas também. Sensacional, só cuidado, né? Por exemplo, vai fazer a feijoada, beleza, só que feijoada, o nome já diz, vai feijão. Cuidado, diabético, feijão. Agora, a parte que é do porco, puxa vida, que maravilha, né? Dobradinha, uma maravilha, o problema é o que acompanha a dobradinha, a pessoa começa a colocar um monte de carboidrato ali junto, é problema. Ou pica todas as vísceras para fazer uma farofona, tá? Com a farinha, de manjota, faz farofa. Aí já era, aí já era. Matou todas as vísceras. Aliás, quem gosta de farofa, gente, farofa mais deliciosa que eu já comi, não vai farinha, que é uma invenção da Fabiana, e é uma delícia, faz sucesso quando tem visita aqui, o pessoal fica bobo de ver. Ah, Rejana, Luciano, atualmente não estou malhando, fazia hidroginástica antes, mas depois que me mudei para a chácara, só malho no serviço. Daqui com as plantações, não, paro ainda, não paro, ainda assim eu preciso fazer musculação? Sim. Mas vamos mexendo lá dentro. Gente, ó, na live de quinta-feira, o Marcelo vai estar aqui, a gente vai falar sobre essa questão de massa muscular, ganhar massa muscular, e treinando em jejum, esse vai ser o tema, basicamente. aproveitem para ver com ele, não estou fazendo propaganda não, gente, mas é o meu personal trainer, é o cara que atende a mim, a Fabiana, que a gente confia, ele é sensacional, ele não é esse cara para treinar marombeiro, o cara que quer só ficar fortão, a todo custo, até na bolinha, não, ele falou, quando a gente conversou com ele, para ele nos treinar, ele falou, Luciano, se a tua ideia é puxar aqueles pesos para arrebentar com as suas articulações depois, só por causa de um corpo, esquece que eu não vou te atender, agora, se for para ter mais saúde, é comigo, eu falei, então, é você a pessoa certa, que eu já conhecia há muito tempo. Aproveitem, ele vai deixar o WhatsApp lá, conversem com ele, quanto que é, por exemplo, para investir lá, ele é profissional, gente, mas olha, uma dica, de repente você fala, Marcelo, quanto que é para ter uma aula com você, de repente, para você me ensinar o que eu posso fazer em casa, ver com ele se ele tem horário lá, às vezes ele tem, encaixa você no horário, uma aula, que ele vai te ensinar o que você pode fazer de exercício em casa, alongamento, musculação em casa, você tem um balde, você tem um vaso, você consegue fazer musculação, vaso, consegue fazer bíceps, tríceps, tudo, todo tipo de musculação, agachamento que se faz na academia, carregando peso, dá para se fazer em casa, com várias coisas que você pode colocar no lugar ou até com o peso do próprio corpo, dá para fazer musculação em casa, então às vezes, ah não, mas eu tenho medo de ser caro, pergunte, eu não sei valor que ele pode fazer aí, às vezes é uma aula, uma sessão com ele, ele já explica o que você já pode fazer, que é aquilo que ele fala, o mais importante, não é o quanto você vai puxar de peso, mas o primeiro passo que é sair do sedentarismo, então de repente, entra em contato com o Marcelo, vê com ele o seguinte, Marcelo, me ajuda aqui com o que eu tenho dentro de casa, como que eu posso sair do sedentarismo, aí depois, passou lá dois meses, chama o Marcelo de novo, vê lá com ele uma hora, contrata uma hora dele por vídeo, para ele explicar o que eu posso melhorar agora, ampliar a minha carga para continuar nessa evolução, pronto gente, são ideias, 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 que de repente, pode ser uma solução para vocês, e que não saia num peso puxado, porque eu sei que muita gente hoje tem a preocupação com isso, quanto que vai custar um negócio desse, a sensação que a gente tem muitas vezes é que é caro, e a gente sabe que principalmente hoje, com tudo isso que aconteceu no mundo nesses últimos dois anos praticamente, né Lorinha, a situação financeira de muita gente ficou mais complicada, então, o Congresso com o Marcelo ele é muito humano, de repente ali ele consegue uma solução, para você, vai lá, de repente com uma hora do trabalho dele que você invista, numa condição que dá para você conversar com ele, aí eu não sei qual é o valor, mas ele já consegue de repente traçar um programinha dentro do que você tem dentro de casa para você já sair do sedentarismo, pensa nisso, pegar o quinta-feira é uma oportunidade de conversar com ele, né Lorinha? A Luísa Devanil, o que vocês falam, o que vocês me falam dos grãos de quequilo? Olha, não vejo nenhum problema, muito pelo contrário, não vejo nenhum problema, eu acho que é uma ideia legal, mas dizer, dentro do que eu estudei, que ele é fundamental para a nossa saúde, então, é igual a questão da cúrcuma, que eu já vi até, médico, vou falar, já falei no vídeo aqui, Lair Ribeiro, o Lair Ribeiro, que é um cara que eu respeito para caramba, é uma enciclopédia de sabedoria, aliás, ele foi muito importante nos primeiros passos que eu dei para mudar meu estilo de vida, eu estudei muito Lair Ribeiro e o Ronald Zancan no começo, são dois médicos brasileiros que eu considero atualizados, mas que nem por isso são pessoas que não cometem equívocos, então, eu acreditei por muito tempo que, bom, Lair Ribeiro falou, era assim o meu pensamento, Lair Ribeiro falou, então é, que a cúrcuma tinha os antioxidantes, o açafrão da terra, que era bom para isso, bom para aquilo e tal, quando a gente foi estudar, mais de 50, acho que foram 54 estudos muito bem elaborados que não provaram nada de que a cúrcuma tivesse algum benefício para a saúde, também não mostrou que traz problema, não traz problema mas não beneficia em nada, é saboroso, é só saboroso, eu continuo consumindo cúrcuma, mas eu não tenho nenhuma esperança que a cúrcuma, como o Lair Ribeiro fala, vá melhorar a minha saúde, eu consumo porque é gostoso, para mim é gostoso, eu sei que não faz mal, porque aquela propriedade da cúrcuma que tantos médicos defendem só foi conseguida em laboratório, nenhum alimento consegue proporcionar aquela quantidade suficiente para fazer bem, então na verdade é um mito de que a cúrcuma faz bem, o povo indiano, é mito. O efeito no corpo não é o mesmo do vitro. O kefir, quando eu estudei o kefir que eu já defendi o kefir, eu vi que é a mesma coisa, não vai fazer mal, mas ele absolutamente não é necessário, ele não vai trazer nenhum benefício considerável para a tua saúde, legal? O Hélio Riz, farinha de amêndoas é prejudicial ao diabético tipo 2? Farinha de amêndoas? Depende, depende, se você for consumir do jeito que eu falei no começo do vídeo, você consome ali, você faz uma receita com farinha de amêndoas e consome de uma forma moderada, de uma forma educada em termos de saúde, não exagerar a comer todo dia em grandes quantidades, ela é ótima, ela não vai, não vai trazer benefício nenhum para a tua saúde, você não precisa de farinha de amêndoas para ficar mais saudável, muito pelo contrário, mas também não vai te prejudicar se você comer esporadicamente, se você, por exemplo, separa um dia da semana ou come um pedacinho por dia de uma receita, um bolo, alguma coisa com farinha de amêndoas, não vai trazer problema, mas se você comer todo dia em grandes quantidades, qualquer coisa vai te trazer problema. Deixa eu ver aqui. Vai engordar, vai trazer um monte de problema. Vamos lá. Eu, Thalian, minha glicemia está entre 4,3 e 4. Eu vivo de carnes brancas, aveia, alface, ovos, como chá, acho que eu ia ser consumo, uso a moringa, eu tomo ele de moringa, não sei, só faço, sou fraca de exercício, será que como, você corro, risco de ter algum problema de saúde? Primeiro, depende da quantidade que se come, aquilo que a gente fala, e, por exemplo, aveia é uma coisa que eu acho péssimo, principalmente para diabético, já acho péssimo para qualquer pessoa, aveia, dentro de tudo que a gente estudou. Para diabético, então, é um venenão, eu não comeria aveia nunca, o resto aí do que você falou, achei muito legal. A Carolina colocou, o sarapatel é sangue, bucho, vísceras do pão. Top, Marcelo. Marcelo Romão, sempre conosco. Aqui na minha região, eu servi com farinha de mandioca e pimenta, e muito saboroso, porém, hoje estou fora. É, com farinha... Olha, se me convidar para comer um sarapatel, sabendo o que é feito hoje, eu vou na boa, sabendo que são vísceras. Um bucho. Isso é muito saudável, né, eu vou na boa. Agora, a pimenta, também dê, só cuidado, né, a pimenta entra queimando, sai queimando também, tem que tomar cuidado na hora que ela sai, mas vou também. Agora, colocou farinha e estragou, né, gente, farinha de mandioca e tal, faz a farofa sem farinha que a Fabiola inventou, que está lá no material. É, a Maria Helena colocou aqui, deixou a farofa com água na boca, qual receitinha? Está lá, está lá no material, já está lá, é só procurar que você acha lá, você vai adorar, sensacional. Ô, Marcelo, vou ler o último aqui. Eu já acompanhei outros médicos no YouTube, porém, prefiro vocês. Ah, gratidão pela preferência. Gratidão, Marcelo, a gente está aqui fazendo algo com muito amor, entregando de coração para vocês. Volto a falar, hoje não, hoje é feriado, mas somos psicoterapeutas, né, não somos médicos, hein, nutricionistas. Esse momento, por exemplo, eu estava até conversando ontem com um grupo que eu atendo, um grupo de empreendedores que eu atendo, fazendo aí uma mentoria, né, e eu falei, porque é uma pergunta para você se fazer, para todo mundo se fazer, né, as pessoas precisam se fazer essa pergunta, por que você faz o que você faz todos os dias? O que te leva a fazer aquilo que você faz numa base regular na tua vida todos os dias? Por exemplo, gravar lives, gravar vídeos, que não é nem a minha parte profissional, e a minha resposta é sempre a mesma, porque eu amo isso, né, porque para mim não consigo me ver mais sem fazer isso daí, quando você faz com amor vale a pena. Então, Marcelo, tenho certeza que muito disso que você vê na gente é porque você sabe, você sente, você percebe que a gente está entregando aqui com amor. Eu poderia estar com a minha loirinha agora, sei lá, assistindo um programa, daqui a pouquinho ela vai querer ver o Masterchef, ela gosta de ver o Jaqueno lá, bravo com a turma, né, lá na... O estumpeiro. O estumpeiro lá do Jaqueno, ela gosta de ver a farra lá do programa, a gente poderia estar assistindo, eu gosto de ver, por exemplo, debate sobre esporte, futebol, poderia estar assistindo agora, a gente está aqui por quê? A gente está aqui há uma hora já, passou de uma hora. E estaria para ir mais, o vídeo vai ficar muito longo, daqui a pouco vai ter gente, vocês vão ver, vai ter gente que vê, nossa, esse vídeo é muito longo, tem que ter mais rápido, demora muito, beleza, acontece, gente, mas é isso, quando a gente faz com amor, as pessoas percebem, e tenha certeza, é com muito amor que a gente faz o que a gente faz, legal? Maria? Sem contar que, que você passa aqui para eles, para cada um, o que você vivenciou, o que você sentiu na pele, que é o que muitos sentem, outros diabéticos sentem o que você sentiu, sabe o que que é, né? Sim, é a minha história, e com muito estudo, eu não tenho diploma de medicina, não tenho diploma de nutrição, mas olha, uma coisa que não me faltou, foi estudo sobre diabetes, e o que não está me faltando todos os dias, é estudo sobre alimentação, para primeiro aplicar na minha vida, ver os resultados, depois compartilhar com vocês, tenho certeza disso. Certo, Lourinha? Certo. Quinta-feira, depois de amanhã, aqui no canal, uma live com o personal trainer, fisiologista espetacular, Marcelo Seito, vou estar mais um bate-papo com ele aqui, e a gente vai falar sobre ganho de massa muscular, treinamento de musculação, tão importante para a saúde, em vários aspectos, fazendo treinamento em jejum, pegando peso pesado em jejum, por exemplo, é o que eu faço, e você vai ver que, olha, o negócio pega legal, nossa, é muito bom para a saúde. Top, Lourinha? Top. O que você está aí, está olhando aí? É que a Geralda colocou aqui assim, fiz exames e constatou frutosamina, como pode isso, se eu não como frutas, há mais de três anos? Não é só nas frutas, não é só nas frutas, a gente vai gravar um vídeo sobre isso, vamos gravar um vídeo sobre isso. Quase todos os produtos, a maioria de produtos tem frutose. A maioria dos produtos, industrializados, tem frutose, não consumo fruta no ciano e tal, mas a frutose, de repente, está no mel, então tem que se ver onde que está acontecendo isso, e a gente vai ver, vou pegar aqui a tua informação, vou gravar um vídeo para você entender melhor, só que também já tem vídeo sobre isso daí aqui no canal, se der uma pesquisadinha, você vai achar, tá bom? Mas a gente vai fazer, vai gravar um vídeo sobre isso daí. Vou ler a última aqui, o Elita colocou várias vezes, se eu não tinha visto, faço uma farofa com farinha de amêndoas e linhaça com casca de cebola roxa no óleo de coco. Olha, eu acho muito perigoso, porque você faz uma farofa com farinha de amêndoas, ah, porque a farinha é saudável, não é refinada e tal. Gente, olha a quantidade de sementes que foi triturada que você está colocando para dentro, de uma vez, quando você faz farofa. Quando você faz o bolo, você não come um bolo de uma vez, você come pedaços do bolo, a não ser que você esteja fazendo errado. Agora, quando você pega uma farofa e coloca ali, é muita semente de uma vez, é carboidrato, não é refinado, menos mal, mas é carboidrato em grande quantidade e fitatos, antinutrientes, porque é semente sendo consumida de uma forma que você nunca consumiria na natureza. Então, eu acho isso muito perigoso. Legal? Vamos lá, Seu boa noite para quem nos assiste. Uma ótima noite a todos, bom descanso e até a próxima live. Um beijo para todos. Ok, ok. Gratidão aí pela tua audiência. Quinta-feira tem uma live especial com o Marcelo, sempre lógico. Além das lives, tem vídeo aqui no canal, todo dia amanhã tem vídeo novo, vídeo gravado e a gente se vê no próximo vídeo. O Hélio acho que é novo aqui também. Ah, então seja bem-vindo. Já se inscreva no canal para você se avisar. Tem vídeo todo dia, Hélio, mas o YouTube só avisa quem é inscrito, legal? É a forma que eu tenho para ajudar vocês a forma mais rápida através dos vídeos aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.